Eita pega, eita pega, vamo lá, vamo lá Fala galera, tudo bom com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo deste canal e vamo galera Hoje tamo aqui pra mais um vídeo naquele pique, naquele na Ipex Que a gente gosta né rapaziada Hoje está ventando pra caraca né cara, acho que vai chover aqui mané Que tá pô, tá ventando demais mané Ainda bem que eu não lavei o carro né cara Peraí, eu vou lavar o carro e tal Mas né, primeiro eu vou resolver algumas coisas ali Quando eu chegar eu lavo o carro Que eu boto dentro de casa lá e não vai sujar cara Porque pô, tá ventando muito Se eu tivesse lavado o carro, meu amigo Lavar o carro preto filho, com essa ventaninha Cê tá doido, vai sujar tudo meu parceiro Mas rapaziada, hoje eu vim passar uma informação pra vocês né cara Pra muitos aí que sempre me perguntaram e eu nunca falei Nunca, muito, cara Acho que já faz muito tempo cara que a rapaziada pergunta isso e eu nunca falei mano Que é sobre o consumo Isso sim, o consumo do Corsinha né cara Aqui do nosso Corsinha Classic Sedan 2010 né Que muita gente me pergunta qual é o consumo Se eu gasto muito Se é muito gastão e tal Se o quanto de combustível que eu gasto E hoje eu vim te desvendar Esse mistério aí que muita gente tem né cara Então rapaziada, eu não vou ficar enrolando muito e nem nada entendeu Já vou vir aqui falando logo e tal né Eu vou dar como exemplo né Dos dias que eu tô indo trabalhar com ele Todos os dias de segunda a sexta-feira né cara E vou falar também pra vocês quanto que eu gasto E quantos quilômetros eu ando né com ele Nesses dias né cara Que foi no caso essa semana aí mesmo né Eu andei mais ou menos com ele cara Uns 12 quilômetros por dia né Vamos contar assim fora alguns outros lugares que eu fui no dia Então vamos tirar alguns outros lugares também que eu fui Mas eu indo de casa pro trabalho com ele Deu mais ou menos assim uns 6 quilômetros indo e 6 voltando Entendeu? E fora alguns outros quilômetros que eu andei com ele Indo pra outros lugares Então ainda tirando esses outros lugares e tal Mas né rapaziada Como eu falei vou dar como exemplo Essa semana agora que passou Bom rapaziada na segunda-feira passada Eu botei 20 reais né De etanol né Que eu ando com ele no etanol De combustível etanol né E se eu não me engano Tava mais ou menos uns 3 e pouco eu acho Deu mais ou menos uns 5 litros e porrada Entendeu? E que deu nele né Então nessa que deu uns 5 litros e pouco Né Eu andei com ele todos os dias Todos os dias indo trabalhar E percorrendo mais ou menos uns 6 quilômetros E não esteja voltando Como eu falei né Que deu 12 Então cara Se você for ver aí Eu fui botar combustível nele de novo Foi ontem Foi ontem rapaziada Que foi quinta-feira Então pra vocês terem noção Cara Eu botei combustível nele Só depois de 4 dias 4 dias andando direto Direto né E fora os outros lugares Como eu falei né Fora os outros lugares Que eu fui também com ele Então pra vocês terem noção Cara Olha o tanto que ele economizou Cara Pô 20 conto Do rodar mano Todos os dias Andando com o carro todos os dias 12 quilômetros E ainda bota aí cara É Outros lugares que eu fui Que pô Se a gente for arredondar Bota aí os Sei lá cara Uns quase 20 quilômetros Então Uns 16 quilômetros por dia Entendeu Cara É muito Muito econômico cara E eu botei né 20 reais foi na quinta E hoje É Tá ali ainda E eu tenho certeza Que eu vou rodar Com esse combustível aqui ainda Bora aí Vamos botar aí rapaziada Eu andando todos os dias Como hoje é sexta-feira Eu vou rodar com ele Até terça Até terça-feira Eu andando todos os dias Sábado Domingo E Segunda E terça Então Pra vocês terem noção Cara Como que o carro É Econômico Economiza demais Vale a pena Rafael Porra Tu quer me perguntar ainda Se vale a pena Cara Claro que vale Aí vamos lá Rafael Qual é o carro Qual é o teu carro O teu carro é o que É 1.0 Qual é o motor Do teu carro Qual é o teu carro Bom rapaziada O meu carro aqui Ele é 1.0 Motor VHCE Entendeu Então Pra você que As vezes Tá querendo um carro Bastante econômico Como esse Você pode pegar um desse aqui Também Entendeu Tranquilo Né Eu tô falando pelo meu Não posso falar pelos outros Os outros carros 1.0 Então Esse aqui Né É 1.0 Motor VHC É econômico Né Que é o O que eles sempre falam Que esse carro Né É o mais econômico Da linha Né Da linha Corsa Esse aqui é um dos mais econômicos E mais fortes Também Porque Cara Pro carro ser econômico E ter a força Que eu vejo Que ele tem Meu amigo É muito bom Cara Eu gosto muito dele Ladeira Ó Aqui ó Aqui eu tô de quarto Aqui tem uma ladeirinha Ó Ó como é que o carro tá andando Tranquilo Eu só meto o pé e vai Fih Tá entendendo Sem preocupação nenhuma Então Eu gosto muito do carro E a economia também dele Meu amigo É muito boa Entendeu Então rapaziada É isso Pra quem tinha aí Né É Essa dúvida Que vinha me perguntar direto Qual era O consumo dele É esse o consumo Né cara É Eu falo mais pelos dias E assim Pra vocês terem uma noção Porque é muito fácil também Eu chegar aqui e falar Ah ele gasta tanto Andando não sei quantos quilômetros Não Eu falo logo na prática Foi quarto dia Andando direto e tal Andando mais ou menos Uns 12 quilômetros direto Né cara Fora outros lugares também Que eu fui Né Com ele Então cara Econômico pra caraca Vale muito a pena Né rapaziada Mas É isso aí rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou aí Cara Dessa informação Não se esqueça De se inscrever aí No canal Né rapaziada Pra ajudar a gente Pra gente continuar Trazendo essas informações Pra vocês E trazendo mais coisas Sobre o carrinho e tal Outros É Projetos também Que a gente tem aí Pra ele né cara E tamo aí né cara Fazia muito tempo Que eu não trazia vídeo Com ele E tamo aqui né cara Só de rolezão Com corcinha né cara Que é econômico Pra caraca né Eu sei que tem muito carro né Esquecendo aqui de falar Né rapaziada Mas eu sei também que tem muito carro Econômico tá Não é só esse Tem outros também Tem Gol Eu já tive Gol Gol também Econômico Pra caraca 1.0 no caso Né Então É isso Muita gente né Também fala que Ah 1.0 É muito fraco E tal Cara Depende muito Do motor do carro Entendeu Vai depender muito Entendeu Eu tenho alguns 1.0 Que são fracos mesmo Mas como esse aqui né 1.0 É um carrinho bastante forte E Cara É Não tenho o que falar É um carro muito bom Mas É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de se inscrever Aí no canal Ativar o sininho É isso aí Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo